Esse é o Non-Imperio e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia, hoje dia 1º de agosto de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e vamos falar sobre um ataque que os ucranianos fizeram a Moscou ontem, conseguiram mais uma vez atingir um prédio comercial de alto luxo, aliás, o mesmo prédio que foi atingido há dois dias atrás, foi atingido novamente na noite de ontem para hoje. Também os ucranianos atingiram uma represa em Sinferopol e vários outros alvos aqui na retaguarda russa. A ofensiva está com mais um poder de fogo novamente, novamente acelerou a ofensiva, o que era esperado. Vocês lembram, isso aconteceu alguns dias atrás também, quando os ucranianos destruíram a ponte da Crimeia, logo em seguida veio um aumento no ritmo da ofensiva aqui em Zaporizia, e agora que eles destruíram as pontes aqui em Xongar, novamente há essa aceleração, os russos estão reportando isso. E de fato os ucranianos têm avançado em vários pontos, inclusive aqui na área de Luhansk. A gente falou que a ofensiva russa nessa região já tinha sido contida pelos ucranianos, e agora os ucranianos estão retomando áreas que haviam sido tomadas pelos russos aqui. Ou seja, via de regra, aqueles 100 mil soldados e não sei quantos mil blindados aqui, não serviu para nada no final das contas. Os ucranianos expandiram para sul aqui a ofensiva deles na região de Barmut, e já estão avançando aqui em direção bem próximo à Orlívica. A Orlívica fica aqui embaixo, ou seja, eles devem estar avançando em alguma região por aqui. A gente vai falar sobre isso. Os Estados Unidos anunciaram, junto com a Coreia do Sul e com a Bulgária, um programa para conseguir atender a demanda de munição da Ucrânia. Um dos problemas que a Ucrânia tem é que ela está gastando muita munição para fazer essa contra-ofensiva. E a capacidade de produção ocidental estava bem estagnada. Mas agora com esse acordo com a Coreia do Sul e a Bulgária, que são países que têm enormes arsenais de munição, enormes paióis de munição, esse problema deve ser resolvido até os Estados Unidos conseguirem aumentar a produção deles. Os Estados Unidos e o resto do Ocidente conseguiriam aumentar a produção para atender a demanda da Ucrânia. Vários navios, vários mesmo, já mais de 12, já entraram aqui nos portos da Ucrânia, no Danúbio, desafiando a ordem russa de não permitir comércio de grãos por aqui. Ok que eles não estão indo até os portos de Odessa, que são os portos maiores que tem nessa região, eles estão entrando aqui pela foz do Danúbio e vindo nesses portos aqui de Reni, Ismael e Kylia, que são outros portos menores que a Ucrânia tem aqui, mas de qualquer forma já mostra que a Rússia já não intimida tanto esse pessoal. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Ho 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 Feliz Natal, Almirante Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, neste momento a Ucrânia está quase toda em alerta de ataque aéreo. A gente não sabe ainda se vai haver um ataque aéreo realmente, que tipo de ataque aéreo que vai ser. Eventualmente esse alarme acontece sem haver o ataque em si. É só uma precaução dos sistemas de segurança deles lá. Vamos aguardar qualquer coisa no vídeo de amanhã. Eu falo sobre as consequências deste eventual ataque, se tiver o ataque. Agora, a grande novidade foi justamente o ataque de drones ucraniano a Moscou. Aqui está de novo aquele prédio de luxo lá naquela região modernosa de Moscou. Aqui está a fumacinha aqui do lado, justamente porque atingiu de novo o mesmo prédio. O prédio que havia sido atingido no dia 30 foi atingido de novo hoje. Esse prédio, como vocês sabem, tem alguns escritórios de departamentos de Moscou do governo russo. O Ministério de Comércio, o Ministério de Inovação Tecnológica e algumas coisas assim. E justamente é o alvo que os ucranianos escolheram. Está aqui o dano causado no prédio. Infelizmente, dessa vez a gente não tem a imagem do drone batendo no prédio. Isso realmente é raro você ter, mas enfim. O dano foi similar àquilo que a gente viu. Dessa vez foi uma janela no vigésimo andar, mais ou menos, do prédio lá que foi atingido. E mais uma vez é um escritório do governo russo de inovação tecnológica dessa vez. Então está aqui o prédio e o ataque que foi feito à noite. E aí tem duas coisas. Uma coisa importante de notar nisso daqui é que foi o mesmo prédio atingido. Daí aquela desculpa que o pessoal da Rússia estava falando. Ah não, ontem, no último ataque, eles falaram que derrubaram um drone e outros dois atingiram o prédio. Nesse agora também foram três drones, parece que eles derrubaram dois e um atingiu o prédio. Mas os russos estavam falando assim. Não, mas a gente desencaminhou os drones com guerra eletrônica, com sistemas de fuzzing, de interceptação eletrônica. E não conseguiram. A menos que tenha sido uma coincidência enorme, os dois erraram e atingiram o mesmo prédio que era o alvo, o mesmo original deles. Meio estranho isso, né? Enfim, no final das contas, o que está mostrando aqui é justamente isso, que foi um ataque bem sucedido. Um ataque pequeno, é verdade, né? Tem aqui algumas imagens do ataque. Não dá para ver muita coisa. Ninguém filmou de forma direta o ataque. Está aqui a fumacinha subindo depois da explosão do ataque. Isso aqui foi uma câmera interna de um dos escritórios lá da torre, que gravou o momento do ataque, né? Deu para ver a explosão ali, mas não a explosão em si, só a luz que veio da explosão, né? E isso daqui também foi depois do ataque, também mostrando o buraco que fizeram lá no prédio e os cacos de vidro no chão, né? De novo, foi aquele dronezinho ucraniano mesmo. Dá para ouvir o barulho dele? Olha só. Barulhinho de mobilete mesmo, né? O drone ucraniano foi feito com a mesma lógica do drone Shahid-136. Embora não seja tão parecido assim, não sei se vocês repararam, ele é um pouquinho diferente, né? O drone Biver. É certamente o mesmo drone, foram os ucranianos que fizeram isso. E além disso, o aeroporto de Moscou foi fechado durante, devido aos ataques de drone, mais uma vez essa noite. Então, mais um ponto aí para causar problemas lá para os russos, né? Bom, e hoje cedo, né, teve essa outra situação lá na Rússia, isso aqui é na zona industrial de Moscou. Aqui ele está falando que alguns armazéns, mas na verdade são hangares. Isso daqui, aparentemente, está vendo aqui, tem hangares aqui, aparentemente é hangar para helicóptero. Eu não consegui ver uma pista de pouso aqui, né? Mas deve ter alguma coisa de helicóptero aqui, alguma coisa. São hangares. Exatamente o que está pegando fogo a gente não sabe, mas é um incêndio grande, né? Está pegando fogo em bastante coisa ali. De novo, não dá para saber também se foi um ataque ucraniano isso daqui. Pode ter sido um acidente, né? O Ivan acendeu o cigarro dele lá, e vocês sabem, quando o Ivan acende o cigarro deles, né? Já era, né? Incêndio na certa. Outra informação de ataque ucraniano, os ucranianos tentaram atingir esses dois navios de patrulha russos lá no Mar Negro, certamente com a intenção de evitar que eles façam a patrulha e impeçam os navios de grão de trafegar por ali, né? Foram atacados os navios Sergei Kotov e Vasily Bikov. Não temos informações se foi um ataque com sucesso ou não, né? Evidentemente, os russos dizem que não, que não teve nada, que eles conseguiram destruir os drones e coisa e tal, mas lembra que quando teve o fundamento do Moskva, eles falaram a mesma coisa, né? Então a gente não sabe se teve ataque ou não, se teve algum dano aos navios ou não, né? De qualquer forma, é possível, mesmo sem ter feito dano ao navio, que eles tenham atrapalhado esses navios, impedido eles de fazer o patrulhamento ali do Mar Negro, permitindo que os navios de grãos cheguem nos portos, e isso é uma coisa muito importante, a gente vai falar sobre esses portos, esses navios de grãos daqui a pouco, né? Bom, uma outra notícia que saiu hoje, o trem elétrico anunciado entre Renichesck e Djankoi vai ter algum atraso, vai começar a funcionar logo depois que a linha de trem for corrigida, for restaurada depois do ataque sem sucesso dos ucranianos com uma dúzia de Storm Shadow, né? Então, o que ele está falando? Vocês lembram do ataque na ponte férrea ali de Xongar, né? É justamente nessa região aqui, ó. Aqui é a ponte rodoviária e aqui é a ponte férrea. Ambas foram atacadas, Renichesck é aqui e Djankoi é aqui. Então, ele está falando que a ideia dos russos é fazer um trem elétrico ligando essas duas cidades justamente para facilitar o transporte de munição, equipamentos, enfim, da logística russa, né? E aí eles estão falando que vai demorar um pouquinho, vai atrasar um pouquinho, porque teve um ataque sem sucesso. Bom, para início de conversa, se o ataque tivesse sido sem sucesso, não teria atraso, né? Mas, enfim, de qualquer forma, tem coisas muito estranhas aqui que o pessoal está notando nessa história. Ontem saiu a primeira foto do ataque, então dá para ver aqui algum dano causado, mas realmente um dano que não é muito grande, né? Porque aqui aparentemente pegou bem no local em que a ponte se liga no chão firme. Pode ser que isso cause alguma demora para reparar aqui, mas o mais provável é que não. Esses trilhos tortos, assim, isso pode parecer uma coisa, caramba, tortou o trilho todo, mas na verdade isso aqui eles recuperam em horas, né? Se for só o trilho aqui, recupera muito rapidamente. Agora, tem alguns pontos aqui que são importantes notar. Como eu falei, o ponto aqui que foi bombardeado é justamente a ligação da ponte com o continente. Então, pode ser que se pegou ali na junta de movimentação da ponte, né? Toda ponte tem algumas juntas que permitem movimento, justamente para caso de aquecimento, para caso de tremor de terra e coisa e tal. Então, a ponte não pode ser absolutamente rígida, ela tem que ter alguma coisa ali de movimento, né? Então, se atingiu esse tipo de coisa, pode gerar dificuldade para reparo disso daqui, porque você teria que trocar todo esse segmento aqui da ponte. Mas não dá para ver por essa imagem, né? Essa imagem aqui foi divulgada pelos russos. Então, supostamente, é uma imagem que quer dizer que, olha só, não foi tão afetada a ponte. Mas presta atenção numa coisa. Está vendo aqui? Tem uma casinha aqui no fundo. Eu vou explicar para vocês qual que é o ponto aqui. Se você olhar o lugar aqui, deve ter sido aqui. Porque tem duas casinhas. Tem uma casinha aqui e outra casinha aqui. Então, no momento que você tirou a foto, que não aparece essa casinha aqui, essa foto só pode ter acontecido neste ponto por aqui, né? Então, dá para ver a outra casinha lá embaixo, mas não dá para ver outra coisa aqui. E isso leva a suspeita de que... Quer ver? Olha só. Aqui, ó. Essa aqui foi a primeira foto que foi mostrada pelos russos para dizer que o ataque não tinha sido nada demais, né? Então, repara que aqui dá para ver as duas casinhas aqui, ó. A casinha lá embaixo, a casinha mais próxima aqui, que devem ser postos de controle da ferrovia, né? E aqui, ó. É bem o lugar que foi atingido mesmo, que ele mostra ali em cima. Repara que aqui os cabos foram interrompidos, né? O poste está meio caído aqui, coisa e tal. De fato, o Storm Shadow bateu aqui. Só que esse dano aqui, como a gente viu, é um dano que pode ser um dano relativamente pequeno aqui, né? Então, essa imagem aqui é a que eles estão divulgando. Só que, quando você olha a imagem do satélite, que mostra um grande buraco aqui, ó. Esse buraco está antes da casinha. Está nessa região aqui, ó. Aqui parece... Essa coisa toda aqui, ó. Tem um monte de travessias aqui, um monte de elevados nessa região. Aqui tem uma outra casa maior. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui? Onde foi o acidente? Foi antes dessa casa. Então, essa imagem aqui não é do acidente principal. É, digamos, do segundo ponto de impacto aqui na ponte ali de Xongar, né? O acidente principal, que é esse enorme buraco aqui, ó. Está antes da casa, né? Você vê aqui, ó. Está uma casinha do lado de cá, a outra casinha aqui. E antes dessa casa... Então, aqui. Nessa imagem aqui, seria antes daqui, é que teve uma grande destruição com os mísseis que teriam interrompido totalmente a linha férrea aqui, né? Então, os russos estão lançando essas imagens aqui, mas, na verdade, é para tentar dizer que não foi tão grande assim o ataque, mas foi, né? Bom, ontem houve grandes explosões aqui em Sinferopol, na Crimeia. E a gente, pelo que a gente está sabendo, a gente não tem muitas informações sobre o que foi, mas, aparentemente, alguma coisa foi atingida aqui nesse reservatório na região ali de Sinferopol, né? Então, vamos olhar aqui como é que é Sinferopol, como é que está esse reservatório aqui. Sinferopol é a segunda maior cidade da Crimeia, a maior é Sevastopol, mas é onde ficava a administração ucraniana da península, né? Está tomada pelos russos, infelizmente. E ela tem esse grande reservatório aqui que justamente abastece de água a cidade e várias outras cidades na região também, tá? Esse reservatório aqui é importante por conta disso. Eu não acredito que os ucranianos tenham tentado derrubar o reservatório com um míssil. É muito difícil isso. Esses reservatórios são concreto armado, são reservatórios muito fortes e coisa e tal. Dificilmente um míssil, por mais que tenha carga explosiva nele, seria capaz. Tanto que é o que a gente explicou lá no caso da represa de Nova Karhovka, né? A represa de Nova Karhovka, ela foi explodida por dentro, por explosivos colocados lá dentro. Um míssil, como os russos disseram, que teria sido usado é impossível. Por mais que tenha carga explosiva, o concreto ali é muito reforçado. Mas o que pode os ucranianos ter tentado aqui? Primeira coisa, eles podem ter tentado algum alvo na beira da barragem, né? Isso pode existir realmente. E além disso, eles podem ter tentado atingir as bombas de... as estações de bombeamento, de captação de água, esse tipo de coisa. A ideia deles pode ser justamente prejudicar o abastecimento de água na Crimeia. A Crimeia já está sem o abastecimento do canal da Crimeia, aquele canal que sai lá de Nova Karhovka e coisa e tal. Então, já tem problemas de falta de água em vários lugares da Crimeia. Mas ainda tem alguns reservatórios por ali, como, por exemplo, esse reservatório aqui, que tem abastecido bastante coisa. Se os ucranianos conseguem atingir a parte de captação de água aqui, isso pode gerar um problema para os russos aqui. Eles querem... Os ucranianos querem que os russos voltem para a Rússia. Para quê? Para atrapalhar as estradas todas, para atrapalhar a logística toda dos russos agora nos próximos dias. Se eles acertaram a questão de captação de água ou não, eu não sei. Mas vamos ver isso nos próximos dias aí. O Raibar está falando no blog dele que as tentativas russas de eliminar aquela cabeça de ponte lá na região de Herson falharam. Uma situação muito ruim está se desenvolvendo ali próximo da ponte de Antonívica, onde as formações ucranianas não apenas mantêm uma cabeça de ponte, mas também começam a se mover mais fundo no território da margem esquerda do Dnipró. Essa daqui, vocês sabem, essa situação aqui, a gente está falando da cidade de Herson e do lado de Herson tem aqui a ponte de Antonívica e já há algum tempo os ucranianos têm mantido uma cabeça de ponte aqui nessa região, na verdade, em toda essa região aqui. Já avançaram para esse lado de cá também, tem bastante tropas ucranianas aqui. E o que ele está colocando justamente é que os russos tentaram tirar esse pessoal daqui, mas não conseguiram. Apesar de ataques sistemáticos, de artilharia sistemática pelos russos, o inimigo, os ucranianos, atingiram as ilhas ao sul e a artilharia de Sadov, na margem direita do rio, faz ataques bastante sérios na parte norte de Olesk. Sadov é essa cidadezinha aqui que está controlada pelos ucranianos, então Olesk está aqui. Os ucranianos aparentemente têm uma bateria de artilharia atingindo Olesk aqui, causando problemas para eles. O problema da presença do inimigo, dos ucranianos, no caso, na margem esquerda do Dnipro, não foi embora. Os ataques não parecem ser sérios neste momento, mas devido à sua natureza sistemática, podem ser perigosos no futuro. Talvez as contramedidas que estão sendo tomadas não sejam efetivas o suficiente e é hora de fazer alguma coisa diferente. Pois é, ele está preocupado com a situação ali. Que bom. Aqui, a gente falou que ontem os ucranianos avançaram mais na região de Zaporizia, avançaram inclusive na área de Malatokmarka. Malatokmarka é essa região aqui. Malatokmarka está aqui, os ucranianos têm avançado por aqui. Novo Pokrovka, Novo Fedorivka, essa região aqui. Inclusive, tem a imagem deles aqui tirando aqueles cartazes que os russos colocam. Não, aqui agora é Rússia. Um tempo de paz. Agora é Rússia para sempre. Não sei o que lá. Eu não sei o que estava escrito ali, não. Eles colocam essas frases assim e os ucranianos estão tirando ali a frase. Parece que liberaram quase 12,6 km² no sul da Ucrânia na última semana. E bom, temos algumas boas notícias aqui dadas pelo Rado Rosso, que é um guerrilheiro de origem romena que está lutando com os ucranianos. E ele está falando aqui que na questão do fronte leste, que é lá em Kupiansk, até Criminá. A situação está muito ruim para os russos. Eles disseram que tinha uma força de 100 mil soldados, 900 tanques, 500 outros veículos armados, não sei o que lá. E parece que já atingiram o pico, não conseguem mais avançar. Ao norte, eles pararam em Lima-Pershi. Lima-Pershi está aqui, ou seja, eles nem chegaram a tomar a cidade. Os russos avançaram alguma coisa aqui, sim. Essa área de floresta aqui não estava com os russos. Eles conseguiram tomar. Mas pararam aqui em Lima-Pershi. Na área de Svatov, que é aquela região em que eles tinham conseguido avançar algumas cidades ali. Também as cidades já foram liberadas. Algumas cidades já foram liberadas. Aqui na região de Svatov, a gente falou ontem, os ucranianos retomaram na dia. Novo Iero-Rivka já está em área contestada. Serivka ainda está na mão dos russos. Mas, de qualquer forma, o importante é que parou o avanço nessa região aqui. O flanco sul lá em Kremená teve muitas batalhas pesadas, mas eles não conseguiram passar de Toresk. No eixo de Orihiv e Tokimaki, pela informação, parece que na área de Hobotin, o exército ucraniano está tentando um envelopamento similar da batalha de Gazala na Segunda Guerra Mundial, na região da Líbia. quando o Romeu evitou fortificações e áreas minadas, fazendo um arco atrás dessas fortificações. Nos próximos dias, nós vamos ver se isso realmente funcionou ou não. A batalha de Gazala é essa daqui. O Romeu estava nessa região aqui, estava enfrentando uma área muito minada, muito protegida aqui. Ele optou por fazer um grande arco para atingir as tropas por trás aqui e acabou tendo sucesso, acabou conseguindo conquistar essa região aqui na Líbia. Isso aqui foi na Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, também, o exército ucraniano está avançando em direção a Verbov, ou seja, basicamente já está na frente da linha Surovikin, já está atacando a linha principal de defesa russa. Em Vélica, Novosilka, na região de Berdiansk, o ataque até Berdiansk e Mariupol, depois de conquistar, estarão maiores que as unidades para preenchimento lá do exército ucraniano chegaram na área para fortificar e proteger isso. E na margem esquerda do rio Mokri-Yali, que é aquele rio que passa ali, já está avançando em direção ao Urojaini. E aqui ele fala aquilo que a gente já mencionou, que a linha aqui vai ser atingida em breve. Agora, ao contrário do lugar ali em Orihiv, que tem várias linhas consecutivas, aqui só tem essa. Depois de passar isso daí, não tem nada que impeça. Depois de estar o Lívica e Novo-Petroquívica, tem pouca coisa para parar os ucranianos de atingir Mariupol ou Berdiansk. Ele fala aqui que na atual razão de avanço, no ritmo atual, levando em consideração eventuais pausas necessárias para fortificação, reagrupamento, e para não deixar também linhas logísticas muito extensas, que infelizmente aconteceu ano passado na contra-ofensiva de Kharkiv. Se eles tivessem planejado melhor, poderiam ter tomado Svatov sem proteção dos russos. Infelizmente, os russos conseguiram proteger Svatov. Então, os ucranianos podem chegar perto do mar de Azov em dois meses. Isso seria uma catástrofe para a Rússia. Parece uma previsão muito otimista. Mas, de fato, tem aqui o Kartina Maslon que faz uma previsão esperada. Ele fala aqui que os ucranianos devem avançar aqui, eles devem chegar no mar de Azov entre 60 e 65 dias, se mantiverem o ritmo que estão agora depois desse incremento de velocidade na contra-ofensiva. O primeiro mês seria aqui, o segundo mês seria aqui, o terceiro chegaria nessa situação e aqui, por final, seria muito rápido de avançar esse último pedaço aqui, porque praticamente não tem defesas aqui nessa cidade. Ele espera que os primeiros cinco quilômetros andem a uma velocidade de 200 metros por dia. Eu acho que é por dia que ele está dizendo aqui. Eu confesso que eu não sei. e os 15 quilômetros seguintes andariam 500 metros por dia, os 30 quilômetros seguintes 5 quilômetros por dia e depois o resto aqui seria impossível dos russos manterem, eles conseguiriam chegar rapidamente no mar de Azov. Então, tem pelo menos dois especialistas aqui comentando essa possibilidade, vamos ver se isso acontece de verdade. Ele fala aqui sobre a questão ali em Herson, fala sobre a ponte de Xongar, a gente já falou sobre essas coisas, vamos pular aqui, a batalha de Barmut, ele fala que Andrivica está aparentemente 100% abandonada pelos russos, Clichivica é menos de 30% controlada pelos russos, apenas o norte, e Cordiumivica também já é um vilarejo contestado. Então, o exército ucraniano está chegando perto da T-0513, aqui em Barmut T-0513 é essa estrada aqui, que é uma das vias principais de abastecimento aqui de Barmut. Ele fala que no norte também existem batalhas ali em Ieradne, Dobro-Vasilivica, Urihovo-Vasilivica e Berivica, mas o avanço não é tão grande quanto no sul. E ele diz aqui também que dentro de Barmut os ucranianos já têm controle de parte significativa do oeste da cidade, ou seja, já teriam em controle, pelo menos de artilharia, uma parte significativa ali. Isso está de acordo com o que a gente tem visto do avanço ucraniano. Falando ali sobre a direção de Velika-Novosilka, aqui, Novo Donetsk e Novo Maiorsk. Parece que agora os ucranianos também estão avançando em Novo Maiorsk aqui nessa região. Vocês lembram Novo Donetsk? A gente falou sobre isso ontem. essa estrada que já está comprometida pelos ucranianos, então os russos já estão com dificuldade de abastecer Novo Donetsk. E agora, a outra maneira pelo qual eles podem abastecer Novo Donetsk, sem ser por essa estrada aqui, é com as estradas de chão que vão a partir de Novo Maiorsk. Então, aqui, está vendo, tem esse tracejadinho aqui, é uma estrada de chão que vem até aqui para chegar aqui em Novo Donetsk. Só que, os ucranianos resolveram acabar com essa festa fazendo um ataque aqui em Novo Maiorsk também, de forma a isolar cada vez mais as tropas russas que estão aqui em Novo Donetsk. A gente imagina que a cidade não vai durar muito tempo nessa situação. O War Frontline aqui também fala que os ucranianos fizeram progresso a sudoeste de Staromaiorsk em direção a Zabitny. Então, ele está falando aqui dessa região sudoeste, ou seja, avançaram mais aqui em direção a Zabitny. Zabitny-Bajania é esse outro vilarejo aqui. Esse vilarejo aqui é muito pequeno. O grande desafio vai ser Starolinivica, que é esse outro maior aqui. Mas, de qualquer forma, segundo ele, os ucranianos avançaram para cá mais um pouco, o que é uma coisa positiva. E também já tomaram parte de Urojaini, é o que ele está falando aqui. Entre 25% e 30% de Urojaini já foi liberada pelos ucranianos. As Forças Armadas Ucranianas lançaram uma ofensiva na área de Maiorsk, próximo à Orlívica. Quem falou isso foi o Denis Puchlin, que é um colaborador russo ali da região de Donetsk. Então, o que é isso? O que ele está querendo dizer com isso? É aqui na região de Barmut, na verdade, a gente voltando para cá um pouco. Orlívica é essa grande cidade aqui. e Maiorsk, eu confesso que eu não consegui encontrar aqui, mas segundo o pessoal está dizendo, é essa região por aqui que os ucranianos estariam avançando. Ou seja, na verdade, se você notar, faz sentido isso. Os ucranianos já estão aqui em Clichívica, avançando aqui, Andrívica já tomaram, ou pelo menos já está em zona contestada, Cordiumívica, Osarianívica, tudo aqui a gente sabe que os ucranianos estão avançando. Então faria sentido mesmo os ucranianos começarem a avançar nessa direção aqui também. A gente não sabe o quanto de sucesso que eles tiveram aqui, mas segundo ele está dizendo, está havendo alguma tentativa de avanço por aqui. Aqui, o pessoal está mostrando aqui justamente a área em que eles estão fazendo esse avanço. Bom, os canais russos estão falando que houve uma intensidade, aumentou a intensidade da luta e da artilharia de Raimars na região de Orihiv. E pela primeira vez o Archer, que é um obus autopropulsado sueco, é mencionado pelos russos. Então, a gente está falando aqui agora do outro front, que é aqui em Orihiv, nessa região aqui. Não falam exatamente aonde, mas segundo os russos, aumentou a velocidade dos ataques aqui. Houve uma intensificação desses ataques. E tem uma outra informação aqui do avanço das unidades do Grupo Sul das Forças em Lizichansk. Com sucesso, repeliram ataques das Forças Armadas Ucranianas próximas a Iakovlivica e Soledar. Olha só, isso daqui, bom, eu acho que ficou meio desorganizado minha linha de frente hoje. Eu geralmente costumo colocar as notícias certinho seguindo aqui a linha de frente, mas acabei dando uma desorganizada hoje, eu peço desculpas. Mas o importante é isso daqui, ele está falando dessa região aqui, Iakovlivica e Soledar. Os ucranianos também já avançaram bastante aqui, essa área vermelha toda aqui, uma boa parte dela já foi retomada pelos ucranianos e é fundamental retomar Iakovlivica e Soledar para justamente permitir a liberação de Barmut. Isso aqui certamente é um avanço importante. Os russos estão dizendo que repeliram o ataque, o que significa que está havendo ataques aqui. O Instituto para Estudo da Guerra fala principalmente sobre a situação do Grupo Wagner. Então, parece que o Grupo Wagner está substituindo os militares russos no treinamento dos militares de Bélaros e que parece que o Ministério da Defesa russo conseguiu recrutar um número desconhecido de pessoal do Grupo Wagner. depois da rebelião do Prigogin foi dada a opção para os soldados do Grupo Wagner. Eles poderiam assinar com o exército russo para continuar na batalha, poderiam voltar para casa ou poderiam ir para Bélaros com o Prigogin. Parece que realmente uma parte optou por ficar no exército russo. E o Prigogin disse que não tem problema nenhum com isso, mas que ele não precisa recrutar mais gente, ele tem reservas suficientes para o Grupo Wagner. A gente não sabe bem o que o Grupo Wagner vai fazer no final das contas, ele continua meio sem função. Um ponto importante que o Voices of the Army está trazendo para a gente é justamente a informação de que esse golpe no Níger, por óbvio, a gente sabe que é coisa dos russos, mas ele tem mais um efeito indesejado que é o seguinte, a Nigéria tem grandes campos de petróleo, a maior parte das reservas de petróleo da África de petróleo e gás natural estão na Nigéria, e havia o planejamento de um gasoduto passando justamente aqui chamado Nigal, que ligaria a Nigéria a Algéria passando pelo Níger e a ideia era justamente enviar gás aqui para a Europa. Os russos têm essa enorme preocupação porque aquele negócio, o melhor negócio do mundo era o negócio que os russos tinham de vender gás para a Europa. eles vendiam era barato o transporte conseguiam um bom preço o pessoal comprava muito gás realmente essa guerra acabou sacaneando os planos do Putin o Putin quer evitar que a Europa consiga gás de outras fontes repara que isso daqui é uma coisa de futuro não é que isso aqui fosse resolver por exemplo o problema do gás na Europa nesse inverno o pessoal não está pensando nisso está pensando no futuro a Rússia perdeu a Europa para sempre nunca mais vai ter a Europa como cliente e aí está querendo agora sacanear proibir a passagem desse gasoduto que certamente traria muitas divisas para a Nigéria para o Niger e para a Algéria e ajudar muitos países da região porque o Putin quer esse dinheiro do gás russo enfim e os iludidos lá do Niger achando que não estamos sendo liberados da França obrigado Putin por nos liberar da França estão entrando pelo cano aqui infelizmente uma notícia que não é muito boa a partir de 1º de setembro a China vai colocar controles de exportação para equipamentos de drones ele vai começar a restringir aparelhos com imagem de infravermelho radais comunicação e também motores com capacidade maior que 16 kW isso é um problema porque vai ser um problema para a Ucrânia e para a Rússia no final das contas talvez até mais para a Rússia do que para a Ucrânia mas a Ucrânia tem usado muitos drones para fazer a guerra e tem comprado do principal fornecedor que é a China e aparentemente a China não quer mais vender isso daí porque justamente está o consumo da guerra está enorme entre os drones até que no Brasil o drone subiu de preço porque está difícil de comprar os ucranianos e russos compram tudo bom isso aqui é só um vídeo interessante de um drone russo sendo destruído por tiros pelos ucranianos isso não é uma coisa fácil de fazer não o dronezinho passando lá o cara botou um monte de tiro de metralhadora conseguiu derrubar o drone não é fácil isso não bom uma preocupação que existe é que a Ucrânia está usando 8 mil rounds 8 mil cartuchos de artilharia por dia o que é muito mais do que a produção a produção americana eles esperam chegar a 90 mil por mês em 2025 mas repara 90 mil por mês nesse ritmo daria pouco mais de 10 dias daria 11 dias de batalha no mês então simplesmente inalcançável isso eles esperam chegar em 2025 por hora hoje produzem só 24 mil rounds ou seja produzem 3 dias de batalha por mês o que é insustentável completamente agora a grande notícia que a gente tem é que justamente os Estados Unidos concluíram um acordo com a Bulgária e com a Coreia do Sul para suprir a Ucrânia com munição de 155 milímetros esses dois países tem enormes arsenais tem quantidades muito grandes de munição e daí a ideia eles não vão fornecer diretamente para a Ucrânia mas eles vão fornecer para os Estados Unidos os Estados Unidos vão fornecer do arsenal deles para a Ucrânia assim os Estados Unidos não fica sem cartuchos de obus mas é uma forma de resolver o problema ali outra coisa curiosa são os foguetes da Coreia do Norte que apareceram na Ucrânia é isso mesmo ninguém sabe como é que eles apareceram lá mas tem um monte de foguete da Coreia do Norte que apareceu lá na Ucrânia imagina-se que algum navio com eles foi capturado por algum aliado e isso foi desviado para os ucranianos para usarem e o pessoal disse que não é muito bom não tem muito dá muita falha falham muito os foguetes norte-coreanos qualidade baixa é imaginável dá para imaginar isso bom a discussão muito grande do Putin aqui falando que não que nós não sequestramos crianças ucranianas nós simplesmente evacuamos elas para serem salvas do fogo de artilharia é fogo de artilharia que foi causado por vocês né Putin vocês que invadiram o país era só não invadir a Ucrânia que não precisava de fogo de artilharia não precisava tirar as crianças de lá um absurdo isso daqui né a própria Rússia confessou que mais de 700 mil crianças foram levadas da Ucrânia durante a guerra é um crime de guerra absurdo isso daí é genocídio esse tipo de coisa é por isso que o Putin está sendo acusado e está sendo tem um mandato de prisão contra ele lá na na corte de Aya né bom além dos navios que estão conseguindo chegar no porto a Ucrânia fechou um acordo com a Croácia para contornar o problema do fim do pacto de grãos né então a Croácia Croácia é esse país aqui tem uma enorme costa aqui no mar Adriático né e os grãos ucranianos vão por ferrovia passando provavelmente pela Romênia aqui até Zagreb ou talvez pela Eslováquia e Áustria a gente não sabe muito bem qual vai ser o trajeto mas eles podem usar aqui o porto de Zagreb os portos aqui da Croácia para exportar grãos a partir daqui né já é mais uma alternativa mas talvez uma alternativa que nem seja necessária né aqui já tem vários outros navios aqui a gente falou ontem de três navios que estavam furando o bloqueio agora a gente tem mais outros navios aqui e olha só uma um avião americano está garantindo a segurança desses navios que estão fazendo essa operação aqui como eu falei não é operação nos portos principais da Ucrânia não é em Odessa aqui mas é aqui meramente eles entrarem aqui eles só precisam entrar nesse trechinho aqui que aqui eles já entram no Danúbio e já já estão dentro do território aqui da Ucrânia podem passar parar nos postos nos portos aqui que são portos menores mas ainda capazes de exportar bastante quantidade de grão né a única coisa que eles precisam eles podem ficar nas águas aqui territoriais da Romênia só precisam avançar esse trechinho aqui no Mar Negro para entrar por aqui e daí você vê a importância dos ucranianos terem retomado também a Ilha da Serpente né porque daqui os russos poderiam impedir esse acesso aqui na verdade parece que o primeiro navio que chegou lá foi o navio panamenho chamado Balat chegou no dia 20 de julho inclusive não teve problema nenhum abasteceu já saiu e já voltou né já está já está em rota de volta ah isso aqui foi uma coisa muito legal vocês lembram que ontem a gente falou sobre o dia da marinha russa e os russos estavam comemorando o dia da marinha e coisa e tal e os hackers ucranianos conseguiram enviar como mensagem para várias pessoas na Ucrânia um vídeo mostrando o ataque do Moskva mostrando como é que as derrotas da marinha russa ontem então teve várias várias pessoas recebendo esse 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 videozinho aí como como presente do dia da marinha russa mandado pelos hackers ucranianos muito legal obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja o nosso site como você pode fazer isso a campainha não é inscrito não é inscrito não é inscrito e patrex